Olá alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula resolvendo questões de informática para concurso 2020. Já vamos resolver a nossa questão, mas sempre lembrando, pessoal, quem desejar adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, o endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Então vem comigo e vamos acompanhar a leitura da questão de hoje que diz assim. A descrição de uma impressora a laser de pequeno porte, num site de produtos para informática, indica que a resolução máxima de impressão é 1220x1200. Tipicamente, a unidade nesse caso é letra A, pontos por centímetro, letra B, pontos por metro, letra C, pontos por polegada, letra D, pontos verticais e horizontais numa página padrão A4, letra E, pontos verticais e horizontais numa página padrão A5. Pois bem, pessoal, vamos verificar isso. Quando a gente estuda as impressoras, é muito importante a gente saber que nos diversos tipos de impressora, como o caso das impressoras laser citada aí na questão, mas também nas impressoras jato de tinta, por exemplo, essas impressoras têm a sua resolução medida em DPI, que significa dot per inch, que traduzindo para o português, pontos por polegada. Então, quando a gente diz, por exemplo, ah, eu tenho uma impressora de 1200x1200 DPI, é 1200x1200 pontos por polegada. Lembrando, DPI significa dot per inch, na tradução, então, pontos por polegada. Vou dar uma demonstração disso. Aqui eu tenho duas impressões que foram feitas em diferentes resoluções. Olha só, aqui uma resolução mais baixa, onde a gente tem uma certa quantidade de pontos de impressão por polegada, e aqui uma impressora com uma resolução mais alta, que tem uma quantidade maior de pontos por polegada. Quanto mais alta a resolução, menor ficam os pontos, e com isso a ideia de qualidade de impressão é melhor. Por isso que quanto mais alta a resolução, melhor a qualidade, porque essa impressora com a resolução mais alta consegue colocar mais pontos naquela polegada. Colocando mais pontos em uma polegada, consegue-se fazer um detalhamento melhor daquela imagem, a imagem vai ficando com melhor qualidade. Então, não pode esquecer para efeito de prova, as impressoras têm a sua resolução de impressão, medida em DPI, que significa pontos por polegada, e traduzindo para o português. Voltamos lá na questão, então. A questão foi clara, dizia que num site de produtos para a informática, indica que a resolução máxima da impressão é 1.220 por 1.200. Tipicamente, a unidade, nesse caso, é 1.000. Nesse caso, obviamente, se a impressora falou em 1.220 por 1.200, a gente está falando sobre pontos por polegada, que é o famoso DPI das impressoras. Esse DPI, pessoal, ele também é usado quando a gente fala sobre scanner, porque a resolução de digitalização de um scanner também é medida em DPI, em pontos por polegada. Então, quer dizer que o DPI, o pontos por polegada, serve tanto para medir resolução de impressão, como também medir a resolução de digitalização efetuada pelos scanners. Ok, pessoal? Perfeito. Mais uma questão resolvida. E se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. E desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site. O endereço é veonconcurso.com.br e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos.